Estamos de volta! Pra saber quem vai sair e quem vai ficar. Será que sai o Max? Será que vai ser a Michelle? Ou a Priscila? Ih, pessoal, essas torcidas estão desanimadinhas hoje, hein? Vem cá, quem é que quer que o Max fique? Melhorou um pouquinho. E a Michelle? E a Priscila? Agora sim! Valeu! Ok, ok. Vamos então fazer o anúncio da primeira eliminação do Big Brother Brasil 9. É pra já. É, quase. Bom, eu pediria um pouquinho de silêncio mais, porque a gente não pode repetir o que vai dizer agora. Big Brother Brasil na sua nona edição. Quem diria, né? Quem diria? Há oito anos... Michelle tinha o quê? 16? Né? É. Imagino você assistindo pela televisão. É impressionante como o BBB se transformou ao longo desses anos. Hoje a gente lembra daquelas panelinhas meio atrapalhadas nas primeiras edições. E a gente lembra que naquela época havia uma ingenuidade que não há mais. Os jogadores foram se aperfeiçoando, foram criando estratégias, táticas. E, espiando, espiando, o público foi não apenas se divertindo com as patetices e as maravilhas aí do comportamento humano, como também foi entendendo cada vez melhor o jogo. Jogadores, nós que fazemos o programa, o público, todos fomos entendendo os mecanismos, a dinâmica do jogo que é o Big Brother Brasil. Os espectadores descobriram também a sua enorme capacidade de mobilização e organização de votos. Nas edições mais recentes, os jogadores foram se mostrando cada vez mais espertos, mais hábeis. Mas, de todos os jogadores, nenhum se sofisticou tanto quanto o jogador mais poderoso, que tem realmente o poder de decisão, de escolher quem sai, quem fica, quem ganha, quem perde. Pois é essa a essência, a regra de ouro do BBB. É a vontade soberana do público. E o público hoje sabe direitinho que ingredientes compõem a receita do Big Brother, que componentes tornam a química do jogo mais apimentada. E aí o público põe e dispõe, mexe as peças, aposta as fichas, para que o jogo aí dentro role cada vez de maneira mais emocionante e divertida. Olha, fazendo uma comparação, era como se no início do Big Brother, se fosse um jogo de baralho, um super trunfo. Vai lá, uma biribinha. E agora virou pôquer. Jogo de gente grande, gente com malícia. E como que para demonstrar essa transformação que aconteceu no Big Brother Brasil, e essa sofisticação do olhar do público, hoje, pela primeira vez em nove edições, em oito anos, o público aceitou, aplaudiu e consagrou um voto combinado. Uma combinação de votos. Por isso, quem sai agora é você, Michele. E aí, valeu! Não, toma aí, não, toma aí, toma aí, toma aí. Tame aí, toma aí. Só aí, eu, minha gente. Meu, valeu! Parabéns, hein, gente. Força aí para você. Só isso. Força, força. O que é isso? Obrigada por tudo. Vou acompanhar vocês lá de fora, viu? Te cuida. Sucesso para todo mundo. É muito bom ter que aprovechar vocês. Vocês estão starei, tchau! Bom dia! E aí? Tchau, tchau. Se você estávando quando estão lá, gente. E aí? Vou te fazer uma olhada. E aí? Eu vou te perder. É isso, você vai ter uma olhada. É isso que você não quer, pois é isso, não é? É isso que você está no Brasil. Isso é bom ver ne? Isso é bom ver. a missão dela foi trazer um pai e a mãe isso aqui é um líder, viu? Cuidado desculpa não, tranquilo minha gente a missão era a ossa, sai daqui da cabeça erguida, entendeu? cara, você é muito inteligente, você é linda, você vai se dar muito bem, que pena que a gente teve pouco desculpa esse lance do jogo, cara, tipo... desculpa sério, deixa eu dar um... deixa eu dar uma coisa deixa eu te falar uma coisa que eu te falo dentro você é maravilhosa, você é uma pessoa maravilhosa você tem uma história de vida ainda não, vai dar tudo certo tchau, Michele foi uma grande concorrente uma grande batalhadora espero que você consiga tudo de perto também lá fora eu não sei nada pessoal exatamente não, eu tô tranquila minha gente eu tô saindo com a mesma tranquilidade que eu entrei, eu tô saindo realmente eu falei com Priscila Priscila, boa sorte parabéns 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 porque cada semana vai ter um sofrimento desse é verdade mas fé em Deus tranquilidade, saúde, paz pra todo mundo e sucesso parabéns parabéns você é muito guerreira cara divirtam-se tchau valeu, boa sorte você também e joguem né você também lida sua mãe e seu pai e boa sorte então sucesso eu vou torcer agora pra aquela ver mãe da boa daqui vou fazer um estado de amor bem linda a gente vai se encontrar depois liga pra mim viu vou cantar de fazer dinheiro pra poder ir na casa de você vou cantar de fazer dinheiro vou cantar de fazer dinheiro as portas estão abertas espera a gente ir lá hein espera a gente ir lá que a gente vai lá hein me convidem pra casa de você que eu vou cantar de fazer dinheiro eu amo ela eu amo ela fala que eu amo todos eles tchau minha gente, obrigada para você passar tchau 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 tchau